Pessoal, saindo aqui da quarentena para um breve momento para protocolar os projetos do pacote anti-coronavírus que eu desenvolvi com a minha equipe durante os últimos dias, as últimas semanas. Infelizmente a gente ainda não tem o sistema de protocolo virtual, então vamos lá. Quatro pessoas dentro desse elevador pequeno, é uma iluminação? É uma pequena iluminação, mas como a gente já está em contato, já moro, já coloco, já não tem, já não vai ter infecção nenhuma. E aliás, o nosso assessor, que ainda não está aqui, está trabalhando conosco de maneira virtual, o querido Warling Miller, faz a diferenciação. Quem fica infectado são pessoas, contaminação é de objetos, segundo o nosso mestre em ciências da saúde. Pessoal, enquanto a gente vai para a Câmara dos Deputados, eu vou explicando para vocês todos os projetos do pacote anti-Covid. Bom, o primeiro projeto é a redução salarial dos deputados, dos senadores, dos servidores dos três poderes em 50%. A gente sabe que a gente vai passar por uma crise muito grave com autônomos, principalmente quem está trabalhando informalmente, praticamente sem poder receber renda e não faz sentido a gente manter os salários da elite do funcionalismo público no mesmo patamar de tempos normais, em tempos de crises tão profundas. A ideia é reverter todo esse dinheiro para o Ministério da Saúde para que ele utilize no combate a essa pandemia. Limitação dos gastos em cartão corporativo em 30% da média dos últimos dois anos. Para quem não sabe, o cartão corporativo é um cartão que o Presidente da República tem para gastar com seus assessores, com viagens, com alimentação e etc. No ano passado a estimativa de gastos foi de 15 milhões de reais, mas não tem sentido a gente manter esse mesmo patamar. O Presidente da República não precisa viajar e não deve, aliás, viajar para fora, nem ter gastos com acomodações de luxo nesse momento de contenção de gastos. Isenção na cobrança de água e esgoto para todas as pessoas físicas e jurídicas. A gente sabe que vai ter grande dificuldade de pagar água, conta de luz, de água, de esgoto, principalmente para as camadas mais pobres, mais vulneráveis da população. Então a ideia é justamente fazer com que o governo arque com esses custos de maneira excepcional enquanto durar a pandemia, porque também não tem como a gente arriscar ter pessoas mais pobres tendo a luz ou a água cortadas nesse momento de crise, nesse momento de pandemia que as pessoas sequer podem sair de casa para trabalhar e quem é informal não é culpado pela pandemia, é óbvio e não pode ser penalizado tão duramente com essa crise. Suspensão de pagamentos de jetons em todas as esferas da administração. Jetons, para quem não sabe, é um bônus além do salário pago para servidores públicos que representam o governo em conselhos de administração de empresas como, por exemplo, a Embraer ou mesmo Itaipu. No ano passado, um único servidor chegou a receber mais de R$ 400 mil só em jetons, mais o salário de R$ 72 mil por mês. Isso realmente é um super salário, não deveria sequer ser aceito pela nossa Constituição, porém, infelizmente, existe e agora a gente está propondo esse projeto para que no momento de crise nada seja pago a nenhum conselheiro de nenhuma empresa que tenha representantes do governo. Aumento da pena para descumprimento de determinações para o controle de pandemia. Muitas vezes o poder público determina determinadas medidas que precisam ser cumpridas para o benefício de todos. Quando você descumpre uma determinação do poder público, você não está só colocando em risco a sua própria vida, você está colocando em risco a vida dos outros, da sociedade, da vida em sociedade em si e justamente para impedir esse tipo de coisa, a gente precisa aumentar a pena que hoje é só de três meses a um ano, passando essa pena de um ano a quatro anos. Agora só um momento para vocês que o ministro Paulo Guedes está ligando. Bom, acabei de falar com o ministro Paulo Guedes, a gente estava conversando sobre a medida provisória, que estava prevendo quatro meses de suspensão dos contratos de trabalho e ele disse que realmente teve um erro na medida provisória, que a ideia era que os patrões pudessem cortar 50% do salário, sendo que o governo entraria com parte desse dinheiro para aliviar para o empregador e evitar uma demissão em massa. Só que esse trecho da ajuda do governo acabou ficando de fora da medida provisória e segundo o ministro, daqui a dois ou três dias a gente já deve ter medida de novo com o trecho, com o artigo falando da ajuda do governo, dessa reposição salarial promovida pelo governo justamente para a gente conseguir garantir esses empregos e ter um mínimo de reposição salarial. Outro projeto é a exoneração do pagamento de contribuições para os conselhos de classe enquanto a crise durar. A gente sabe que muitas classes precisam pagar e mesmo com o fim do imposto sindical, você tem os conselhos de classe que exercem função de fiscalização e controle em relação às suas profissões de engenheiros, de médicos e etc. E num momento de crise, claro, em que muitos desses profissionais não vão conseguir trabalhar, não faz o menor sentido a gente manter a exigibilidade desse pagamento. Então, suspender a exigibilidade desse pagamento enquanto durar a pandemia do coronavírus. Outro ponto é isenção do pagamento de pedágio para veículo de carga. A gente sabe que um dos problemas dessa pandemia vai ser justamente o abastecimento. A ministra Tereza Cristina já colocou que a nossa safra é recorde, que em termos de colheita de alimentos a gente não tem com o que se preocupar. A minha preocupação específica é com a logística, é com a distribuição desses alimentos e como é que a gente vai fazer para garantir, porque querendo ou não, por mais que a gente tranquilize a população falando que não vai ter desabastecimento, por mais que a ministra Tereza Cristina faça esse esforço e faça esse excelente trabalho, vai ter gente comprando mais do que deve, vai ter gente ali estocando coisa para um ano, para dois anos e isso pode causar um desabastecimento. Então justamente para facilitar esse trabalho de logística, isentar do pagamento de pedágios esses meios de transporte que estão ali no meio da cadeia para levar o alimento do produtor rural diretamente para a nossa casa, para a mesa de cada brasileiro. Outro projeto é justamente a validade por prazo indeterminado de receita de medicamento de uso contínuo. Então tem muitas pessoas que precisam ir ao SUS para conseguir, simplesmente para conseguir receita de remédio que elas já precisam tomar continuamente. Então pessoas que têm problema de depressão, ou pessoas que têm algum problema mais grave de pressão, ou pessoas que têm problema de diabetes, enfim, pessoas que fazem uso de remédios de uso contínuo, ou quem sofre com insônia, ainda mais com a ansiedade dessa pandemia. Muitas vezes essas pessoas são obrigadas a aumentar lá a fila do SUS, a ir aos médicos justamente para ter essas receitas. E não tem motivo para a gente não fazer, não dá aí 90 dias, 180 dias, para que essas receitas tenham validade, para que essas pessoas não precisem sair de casa, não se coloquem em risco, não se contaminem com o coronavírus para obter uma receita que elas precisam, de um medicamento de uso contínuo, e ajudar também a esvaziar esses hospitais para que quem realmente precisa, e para que o Ministro da Saúde e os gestores municipais e estaduais de saúde possam fazer um trabalho mais efetivo no combate ao coronavírus. Limitação nos gastos de publicidade, a gente sabe que, publicidade pública, publicidade estatal, basicamente suspender todas as campanhas publicitárias que não tenham relação com a pandemia. Não faz sentido a gente promover propaganda de inauguração de viaduto, de obra A, de obra B, ou de qualquer outra campanha, campanha para pague seu IPTU, pague seu IPVA, toda campanha nesse sentido, todo gasto com campanha estatal nesse sentido, é supérfluo se não for para combater a pandemia. A gente precisa concentrar, vamos lembrar que a gente tem recursos limitados, agora é o momento que a gente vai ter que gastar mais necessariamente, e justamente por isso a gente precisa cortar mais, e isso inclui as verbas com publicidade estatal, tudo que for absolutamente necessário para o combate à pandemia, e tiver relacionamento com o combate à pandemia, deve receber recurso. O que não tiver, aí fica para depois, fica para quando a gente superar toda essa crise. Outra medida é isenção tributária, para todos os insumos e medicamentos. Então, nesse momento de crise, não faz sentido a gente ficar cobrando ICMS desses produtos fundamentais para o funcionamento do sistema de saúde, aliás, para mim, essa deveria até ser uma medida permanente, não faz sentido a gente tributar medicamento, já que é uma coisa, assim como comida que a gente tem, isenção tributária da cesta básica, não faz sentido os medicamentos terem essa carga tributária, ainda mais no momento de pandemia, que as pessoas têm cada vez menos dinheiro para comprar remédio e para comprar comida. transferência bancária e sistema Bankline, ou por aplicativos de fintechs, 24 horas, acabar com essa limitação que a gente tem de só poder fazer as transferências ou pagamento de contas no horário do funcionamento dos bancos. Também fundamental para evitar aglomerações, para que as pessoas... Eu vi, eu vi uma amiga minha, que é gerente de uma agência da Caixa, no estado de São Paulo e no município de São Paulo, mandou uma foto da Caixa lotada de pessoas idosas querendo o atendimento, o que realmente coloca em risco a vida dessas pessoas e da família dessas pessoas. Então, para facilitar e para evitar filas em bancos, essa medida também, na minha opinião, de fundamental importância, a gente conseguir aprovar e levar em frente. isenção tributária para aplicativo de transporte de entrega. Então, a gente precisa muito desses aplicativos nesse momento de pandemia e justamente para incentivar o funcionamento e garantir que eles continuem. Porque, querendo ou não, vai ter uma dificuldade aí na demanda desse tipo de aplicativo, mas eles vão ter um caráter de interesse público, vão ter um caráter de utilidade pública nesse momento de pandemia. e essa isenção vem justamente nesse sentido de desonerar o preço para o consumidor final. Cada vez pessoas mais pobres vão precisar de aplicativos de transporte, de aplicativos de entrega, de compras ou de comida e a gente não pode privar a população mais pobre por causa do excesso de oneração do poder público em cima dessas empresas, em cima da folha de pagamento dessas empresas. Preservar os empregos dessas empresas também é fundamental. E uma emenda que eu estou apresentando para a medida provisória 927 do governo é justamente para aumentar o prazo do pagamento das verbas recisórias para 60 dias. Os empresários simplesmente não têm caixa, os bancos não estão emprestando dinheiro, a gente não tem dinheiro na praça, ninguém quer arriscar, ninguém quer emprestar, ninguém quer colocar dinheiro no mercado financeiro, está todo mundo em pânico. E isso dificulta muito a vida de quem gera emprego e renda no nosso país. Por isso a gente precisa dar esse alívio para essas pessoas conseguirem administrar o seu dinheiro, conseguir manter a empresa viva, conseguir manter os empregos vivos e no caso de pagamento de verbas recisórias, ter um prazo mais prolongado, não é para dar calote em ninguém, não é para prejudicar ninguém. Pelo contrário, é para preservar os empregos, é para preservar as empresas e para garantir que essas pessoas tenham tempo para administrar as suas despesas. E, claro, eu não poderia deixar de falar da proposta que eu assinei junto com o Partido Novo, com deputados do PDT, do PSB, mesmo a Tabata, que é de um partido de oposição, o Felipe Rigoni, que é de um partido de oposição, também assinaram, que é a destinação do fundo eleitoral para o Ministério da Saúde. Eu, por princípio, sou contra a existência do fundo eleitoral, mas agora, mesmo quem é a favor do fundo, precisa e pode apoiar essa medida, porque é uma medida excepcional. Você pode até ser a favor de financiamento público de campanha, agora você não pode ser a favor de campanha ter prioridade sobre a saúde pública num momento de pandemia. E a gente precisa muito do apoio de vocês para convencer os outros parlamentares, os parlamentares que são favoráveis ao uso do dinheiro público em campanhas. Até imagino que a Tabata, sejam outros deputados do PSB ou do PDT, sejam a favor do uso do fundo eleitoral para campanhas, mas que sejam contra, nesse momento, esse dinheiro ser utilizado para a campanha e não ser utilizado para a saúde. Então, a ajuda de vocês para convencer deputados que ainda não assinaram, que ainda não apoiaram esse projeto que precisa do apoio do presidente da República, o Jair Bolsonaro, do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, para a gente conseguir levar em frente essa proposta e aprovar esse dinheiro aí. São mais de 2 bilhões de reais do fundo eleitoral passar para a saúde, para o Ministério da Saúde. Agora, vamos lá no protocolo, protocolar todos esses projetos. E tem um projeto também para revogar todos os direitos, os assessores, o pagamento de viagens de ex-presidentes da República enquanto durar a pandemia. Como eu disse, todos os gastos supérfluos precisam ser cortados nesse momento que a gente precisa criar espaço fiscal, criar dinheiro novo para passar para o Ministério da Saúde. Não faz sentido ficar mantendo ali 6, 7, 8, 9, 10, 12, 100 assessores para Lula, para Dilma, para Fernando Henrique, para Collor. Durante esse momento de crise, de pandemia, todo esse dinheiro gasto com os assessores, com as viagens dos ex-presidentes da República precisa ser direcionado para o Ministério da Saúde. esse é o pacote Covid. Tudo bem, Mestre? Boa tarde. Tudo bom. Quer protocolar esses projetos? Pessoal, protocolado o pacote anti-coronavírus, pacote anti-Covid. Agora eu vou precisar muito da ajuda de vocês. Eu estou trabalhando aqui sem parar em Brasília, ligando para os outros parlamentares, mantendo contato com as lideranças partidárias. O sistema de plenário virtual já deve começar a funcionar amanhã, no máximo quarta-feira, então as votações já devem voltar na Câmara dos Deputados. Estamos fazendo a nossa parte aqui, tanto em relação aos projetos, como em relação à quarentena. Luciano, que vocês viram aqui, basicamente, como vocês sabem, eu não tenho apartamento funcional, abri mão de auxílio-moradia, moro com ele já, a gente está em quarentena, está isolado, realmente a gente só saiu para fazer o protocolo desses projetos. A gente espera ter o sistema online muito em breve. lavem as mãos, se vocês não tiverem álcool em gel, sabonete, mantenham o isolamento, cuidem dos mais idosos, façam as compras por eles, sempre que precisar sair de casa, o mais idoso precisar sair de casa, saia por ele. Vamos fazer a nossa parte aí na luta com o coronavírus e me ajude a convencer os parlamentares a cortar o fundo eleitoral, a cortar os salários, a cortar a verba da Secretaria de Comunicação, a cortar a carta corporativa, enfim, a fazer esses cortes necessários para a gente ter o máximo de dinheiro possível agora para o Ministério da Saúde.